Oi gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou Chefe Nessantos e no vídeo de hoje vou ensinar para vocês uma trufa de panetone ou pode ser também com chocotone, bem diferente, bem legal aí para vocês faturar muito neste Natal e poder aí até mesmo presentear alguém especial. Então pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já aproveita, já se inscreve, compartilha e ativa o sininho de notificação porque toda semana eu trago um vídeo novo aqui para vocês e se você ainda não me segue também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo para vocês o arroba para vocês, me seguir por lá também que sempre estou postando algo novo, stories, reels e alguma ideia diferente para vocês. Então te aguardo por lá também. Sem mais delongas, partiu fazer a nossa receita. Pessoal, então vamos lá para o preparo da nossa trufa de panetone ou pode ser também uma trufa de chocotone, o preparo vai ser o mesmo, o que muda aí é a preferência de você querer colocar a massa do panetone ou não, tá? O chocotone, ok? Então para começar aqui eu tenho chocolate branco, creme de leite, rum, o meu panetone já é desfiadinho ali e algumas frutas cristalizadas ou passas se você quiser colocar. Então primeira coisa, eu vou levar no micro-ondas o meu chocolate branco com o meu creme de leite, aqui eu estou utilizando creme de leite de caixinha, pode ser o creme culinário também. Lembrando que para a gente fazer massa de trufa eu vou utilizar chocolate nobre, tá pessoal? Para fazer o banho eu vou usar fracionado, mas aqui o branco eu estou utilizando o nobre, ok? Vou levar 30 segundos no micro-ondas e vou mexer até derreter. Aqui pessoal, eu levei 30 segundos no micro-ondas, o meu creme de leite ele vai aquecer e aí a gente vai misturar até não ficar mais nenhum pedacinho. Se você perceber que mexeu, 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 ainda tem alguns pedacinhos, leva mais uns 20 segundinhos. Mas não leva por muito tempo para não queimar o chocolate branco, tá galera? Porque o chocolate branco é bem sensível aí, não pode levar muito tempo no micro-ondas porque pode queimar. Então ó, já está lisinho, está vendo? O que eu vou adicionar aqui agora? O meu rum. Precisa colocar bebida? Como a gente está trabalhando aqui com trufa e trufa ela tem um teor alcoólico, né? Eu adicionei aqui o meu rum. Então eu aconselho vocês a também adicionar aqui esse rum na massa da trufa. Vocês vão perceber que quando você coloca a bebida ele fica um pouquinho mais molinho, até porque ainda a mistura minha aqui está bem quentinha ainda, mas depois ela vai estruturando. Então pessoal, aqui eu tenho panetone desfiado. Você pode comprar aí um panetone que você gosta da marca da sua preferência ou se você optar pelo chocotone, você pode comprar um chocotone aí também já industrializado e desfiar conforme eu fiz aqui. Aí gente, a quantidade que você vai adicionar na massa da sua trufa fica a preferência e critério de vocês. Eu sempre faço assim, eu coloco um pouquinho, misturo. Ah, quero colocar um pouco mais? Aí eu vou e coloco mais um pouquinho. Sempre vocês coloquem aos poucos e vejam a textura de como que está, tá bom? Então assim não tem uma medida exata para vocês colocar, certo? O ideal é que fique assim, ó, tá vendo? Ela fica cremosa, mas ela fica aí com os pedaços do panetone. Lembrando que se você optar por panetone, por chocotone, vai ser uma trufa de chocotone. Aqui eu estou fazendo uma trufa de panetone. Aí aqui, gente, se vocês quiserem acrescentar frutas cristalizadas e uva passas também, você pode adicionar, tá bom? Aí fica opcional, ou vocês deixam assim ou vocês adicionam um pouquinho mais, tá? Eu aqui vou adicionar um pouquinho mais de frutas cristalizadas. Também não tem uma quantidade, você pode colocar aí opcional a gosto. Como eu gosto bastante dessas frutinhas, eu gosto de morder a trufa e ter as frutinhas cristalizadas, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar, igual vocês viram aqui, vou cobrir com um plástico filme ou um plástico em contato. Vou deixar essa massa de trufa descansando por 12 horas, tá? Ou melhor ainda, de um dia para o outro. Geralmente eu faço, deixo fora da geladeira tampadinho no outro dia. Eu vou enrolar a massa dessas trufas para a gente banhar, ok? Então eu vou tampar aqui a minha, vou deixar descansar, depois eu volto para a gente enrolar. Então pessoal, aqui já passou o tempo de descanso da minha massa de trufa, a gente vai começar a bolear para a gente poder banhar. Aqui eu forrei um plástico filme na minha balança para poder eu padronizar o tamanho das minhas trufas. Aqui eu vou passar um pouquinho de, pode ser manteiga ou margarina, só para não grudar. Eu vou fazer aqui mais ou menos bolinhas de 30 gramas, ok? Então, vou pesar e vou bolear todas e volto para mostrar para vocês. Pessoal, então ó, boleei todas as minhas trufas. Uma dica aqui para vocês. Caso o dia de vocês estiver muito quente, ou a mão de vocês é muito quente, você perceber que quando você estiver enrolando ela está ficando muito mole, você pode bolear, levar um pouquinho no freezer e bolear novamente, que elas vão ficar assim, bem redondinhas. Mas cuidado, não é para deixar muito tempo no freezer, porque senão depois quando você for banhar ela vai rachar, tá bom? É só para manter um pouquinho mais firme a massa da trufa, porque quem tem a mão quente ou o dia está muito quente, pode acontecer aí dela ficar mais molinha, tá? Aqui, gente, eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos cobertura fracionada. Eu estou utilizando uma no sabor blend, mas você pode usar o leite ou meio amargo conforme a preferência de vocês. Então, a cada 30 segundos eu mexo até que ela fique assim, ó, bem derretida, tá? Ah, quero utilizar chocolate nobre, aí você precisa fazer a têmpera antes, tá bom? Essa daqui, como é fracionada, eu vou banhar direto mesmo. Aí eu pego a trufa, ó, jogo aqui dentro, banho na cobertura. Esse garfinho aqui é um garfinho de banhar docinho, mas você consegue também banhar com um garfinho comum, tá? Aqui eu estou colocando em cima de um papel manteiga, mas pode ser um tapetinho de silicone também. E aí eu vou fazendo isso com todas as minhas trufas, ok? Depois que eu banhei todas, eu vou levar um pouquinho na geladeira só para cristalizar. Então, pessoal, eu levei um pouquinho na geladeira só para cristalizar e secar a casquinha. Daí a gente vem e desinforma com uma tesourinha de cozinha. Eu corto aqui, ó, as rebarbas, para ela ficar mais redondinha, certo? Agora eu vou fazer o acabamento. Então, pessoal, para fazer o acabamento aqui, eu vou pegar um pozinho dourado, esse aqui é o dourado egípcio da FAB. Eu vou colocar um pouquinho aqui na tampa. E vou pegar uma solução alcoólica neutra. Vou pingar um pouquinho aqui, vou diluir e vou fazer a decoração. Então, pessoal, vocês podem optar por só deixar assim, com uns pinguinhos dourados. Mas aqui, ó, eu coloquei cobertura fracionada branca dentro do saquinho. Eu tingi com corante para chocolate. Precisa ser corante para chocolate ou corante escrito lipossolúvel, tá bom? Que são feitos para chocolate. Se você colocar um corante em gel na cobertura, no chocolate, não vai dar certo, tá? Então, eu coloquei vermelho e verde. Vou fazer aqui alguns risquinhos, tá? Então, eu coloquei vermelho e verde. Agora, a gente deixa eu dar uma cercadinha para poder a gente embalar. Pode até levar na geladeira ali um minutinho, dois, só para finalizar. E aí, a gente vai para a embalagem. Pessoal, aqui para embalar, você pode utilizar esses tipos de embalagem, que são para trufa. O tamanho dela é 15 por 16. Ou é o celofane de torção, tá? Eu vou usar o celofane de torção para a gente manter aí a decoração das nossas trufas. O tamanho desse aqui é 16 por 15. Aí, é só eu pegar aqui a minha trufa e fazer assim, não. Torcer como se fosse uma trufa mesmo. Olha só como que fica bem bonito. Vou fazer isso com todas e volto para mostrar para vocês. E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês também essa embalagem bem lindinha, que dá para a gente colocar as trufas aqui dentro. Essa embalagem é lá da Reprint. Vou deixar o contato, o site deles aqui embaixo e o cupom de desconto lá para vocês. Para quem quiser aí presentear, é bem legal essa embalagem. Ó, coube quatro trufas dessa que eu fiz de 30 gramas. Olha só que gracinha que fica, tá vendo? Aí, você pode colocar aqui uma etiqueta, uma tagzinha e fica um presente bem bacana, bem legal aí para vocês presentear ou até mesmo vender, tá bom? Agora, eu vou partir uma para vocês verem por dentro como que ficou. Olha só, pessoal, eu cortei uma aqui para vocês verem. Aqui ela embaladinha, ó, ali atrás da caixinha. Lembrando, pessoal, que para chegar no valor de venda, vocês precisam fazer a receita para poder precificar. Por isso, eu não passo o valor de venda aqui, porque o ideal é vocês fazerem as contas, ver os valores de insumo gasto, embalagem e tudo mais, para poder aí chegar no valor de venda, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!